Tem umas questões a respeito do automóvel, principalmente quando se fala de consumo de combustível, que cada um dá um palpite e o motorista acaba sem saber o que é verdade, o que é mentira. E uma delas é que o ar condicionado ligado naturalmente aumenta o consumo, mas os vidros levantados servem para reduzir o consumo, porque melhora a aerodinâmica do carro. Então a pergunta é, se eu ligo o ar condicionado e subo os vidros, eu não tenho aumento de consumo porque uma coisa compensa a outra? E a resposta é depende. No trânsito urbano em baixa velocidade, o efeito da aerodinâmica quase não existe e tanto faz levantar ou não os vidros. Já na estrada a 100 por hora ou mais, pode reduzir um pouco o consumo, porque a aerodinâmica só vai interferir para valer em velocidades bem mais elevadas. Mas tanto faz, porque na estrada, se você ligar, é claro que estará com os vidros fechados.